Juro que eu vou levar a sério Eu não tô brincando com você Agora eu te falo que te espanto na rinha Você vai perder, é de dois a zero Não vai ter terceiro, essa folhinha é minha Aê, você vai perder, fala o CH O cara aqui tá sempre preparado Com conhecimento na mente pesado Conhecimento sempre amarracenado Por isso que eu te falo, irmão Por isso agora eu permeio Faz o barulho e diz a ideia do entulho Porque o cartucho de rima tá cheio Uou! Miuzu, responde! Vai sair da câmera! É... É, eu não vou fazer essa rima Mas eu vou lembrar, você perdeu a batalha Descensou Jogou na roda! Jogou na sua roda, é Jogou na sua roda, CH Eu vou nem tirar crítico com isso, vocês estão vendo? A batalha é pra câmera? Botão Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Que essa imagens ficam armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Dudu, como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois faz um tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, já repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando e CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrava, hein, teus dragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões Mas a rima de outra batalha Já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um MC tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Isso aqui é o mesmo tema? Dutra Batalha? Vai, 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 Jutsu Dutra Batalha Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Hein, ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ser esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Oh, o que é mesmo? No tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo Com seu conflito As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou E você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é kit na mit Olha a gasolina na rima Não faltou petróleo no óleo, mas não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida O meu morro é foda, sobe no gás Ei! Oh! Você muda até a bateria Sabe que agora, mano, você reparou Que o CH tentou dar um gás Mudou pra bateria o gasolina Isso aí, a bateria Eu não falo Eu não falo Mano, mas você arrumou briga Sempre, calma, mano E você arrumou briga J a look te matando Com a levada com a momila Você não faz uma resa? Na verdade, mano, calma aí Você sabe que agora eu mato você Gelado? Então fica frio, aí Vamos lá, cara, mais não Acabo contigo na construção 70 só que você nunca Segue, porque você não manja Homisa só Relaxa aqui, gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico o sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da móvel é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima Ae, ae, ae mano Olha o show pop que cê falou Na verdade mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é drag, então calma que Jay a lança Não pega esse mano, percebeu? Cê sabe mano que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor cê pegar ou lança perfume Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume Mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava porando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no barinho Enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe mano, cê não é meu aliado Jay a rabiscando, mas eu mandando a levada Eu te deixo entubado Mano agora você é obscuro Cê tá falando tanto mano Agora eu te quebro, eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima Acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Mas de que esse cara tá fraco Porque ele tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, mano, mano Mata esse cara agora mano Percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o Jay a tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Percebeu que cê é quadrilha Pra falar que o Jay a não tá swag Você deve tá no pai das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas já tem que agora não mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lice e o gato Mas eu tomei cogumelo, você sabe mano Já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jay a tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer Se eu te der dois socos Você morre o seu cogumelo Era de vida Não Não Vamos aqui fazendo desse jeito, mãe Pega esse pistão e como vai Pente vai batendo e não te bato Te cortando como samurai Quando eu nunca paro Percebeu agora mano Percebeu agora mano na lorota Jay a louca e ele é tipo merda Cortou pro lado e bato de canhota Mano, eu tô fazendo ciência Mano, eu vejo se eu peguei essa levada Jay a louca agora me matando Tá mostrando uma rima improvisada Muita elaborada mano Percebeu como é que Jay a louca Ele me encaixando no peixe É que essa batalha é esperada Ela tá mais espelada Do que o final de Champions League Pena que você esqueceu Que ela já aconteceu E você cortou para o lado Tipo Messi, mas esse campeonato europeu Aqui cê perdeu Mano, o mundo se comporta como um samurai Mas você não entendeu nada Me empresta só que a dona Que eu tenho uma pedra por ver por rique A sua espada tá amulada Não, ela não precisa só continuar É definitivo Por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo um vazio É só morte de verba Jay a louca acha que vai voltar pra B.A. É, aí cê não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que o cê tá passando vergonha Se ficar bem quesitinha vai tomar fogo do doce Mano, eu tô fazendo tudo Mano, eu tô fazendo tudo Mano, eu tô te batendo agora Mano, cê me diz Na verdade, ler Jay a louca tá quebando Porque é vindo do planeta X Mano, cê me pega essa levada Mano, agora que eu vou te dizer Cê disse que minha faca tá amulada E certamente eu vou te dizer é você Sem S papo, mano Sabe que agora cê vai funcionar Cê vem do planeta X O hype já tá morto Sabe que o dedo no freestyle é uma tentação Se me chamar no bloco Eu vou estourar igual no pump Se eu fiquei na turma, mano Eu vou ser muito fraco Eles sempre se topo estourando De carro da pop Pra ver se passam tal quilos por água Ah, nada Mano, percebeu como é que eu faço Entre freestyle aqui Vou jogando Entre freestyle é louco Jay a louca e vem improvisando Mas tem esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde Te matar é brincando Mano, eu sou Travis Scott E você partiu um, eu sou Astor World Eu tô pedindo pra falar pra tu Mano, eu domino de norte a sul Não sou Travis, não sou banda, não sou ninguém Só preciso dizer sou Dudu É merecer me dar o peso disso Mano, sabe o que eu vou te falar Enquanto você pede referência Aqui uma referência não é você Por isso você nunca vai se tornar E todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Cê fala sou Dudu Eu falo sujeira Só basta isso mesmo Tudo sai correndo Mano, eu tô pedindo Cê fala deبح ONE Hey Eu tô pedindo de batalha Mano, eu tô de vitreo Mano, acho que eu todo Tenho que estar dominando Os vitreos de trevas, mano Isso não tem vacina O foda é que você fala que ia sair correndo Sério, quando eu risco você vira pra ela esquina Ei, mas não sou eu aguento momento Sabe que nesse momento é que te falta um talento Porque foram onde é Eu não tenho que ser um sentimento Ele tá suando a tença tá vibrando Você vai falar tudo Ah, galera Vá, 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 Vá Muito obrigado, galera, com essa atenção, e nós vamos botar aí, quem terminou foi o MC Dudu. Quem acha que deu o MC Dudu, ele é merecedor do primeiro round e faz barulho. Diferentemente, quem acha que deu Jayalook, o primeiro round e faz barulho. Agora, quem acha que deu Jayalook, o primeiro round e faz barulho. Jayalook, um a zero, e tudo que vai... Volta! Menos a mina que você deu vale, vacilão. Volta a mão pra cima aí, caralho! Quero ver eu matar ele! 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 Ok, ok. Me chamar então eu tive que botar, eu sei, eu sei. Dalo que você se estrapeçar, mas não, não é. Tô pra te botar no seu lugar, então hoje na batalha você vai apanhar. Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar. Eu não me disse aqui nem de calada, jogo no meio do nada, essa parada até parece um deserto. Tô de desert eagle, então não marca na esquina mano, porque o sininho aqui é bem direto. Aqui é só papo reto, pau pau pau! Olha esse tiro, mano, e eu não me retiro, que os meninos tem cabelo cateado desde cedo. O pico é crespo, mas não é que é liso. Bó! 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 Mano! Tipo no deserto, mano! Percebeu que é pau 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 na sua cara? Você é muito fraco, eee! Minha bitch é africana e ela veio do Saara. Meu mano, seu fraco, eee! Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada, eee! Veio do Saara, mesmo assim já deixa ela molhada. Mano, você fala, eee! Mano, agora você percebeu que não explana. É que, ui! Moleque é livre, eu tô me trançando com a minha cama na minha cama. Vê se você pega, sabe? Digi, mano! Reale o que agora é de batendo. O bruxo da limão é muito fraco, você que não tá desenvolvendo. Bó! 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 Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários qual o próximo MC, qual o próximo tema aqui do canal. E meu solo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio. Tamo junto. É nóis. Falou!